Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Adélia Prado Eu sou. Eu sou. Eu sou.